Pokémon Scarlet Violet introduziram uma nova forma de variações Pokémon, os Convergentes. Eles não são formas regionais. Formas regionais são indivíduos que se separaram de seus ancestrais e se adaptaram de forma única a um novo habitat, por exemplo, os Diglets em Alola. Os Convergentes são indivíduos de diferentes ancestrais que se adaptaram de forma semelhante a uma mesma condição. Eu já expliquei isso em um vídeo, vou colocar ele no card no canto da tela pra quem ficou curioso e quer saber mais. Porque nesse vídeo aqui eu quero explicar o que acontece em cada caso de Pokémon Convergente e imaginar outros exemplares com a ajuda dos incríveis artistas lá da casa dos Wiggles. Então vamos lá, os Wiglets, forma convergente do Diglet, são inspirados nas enguias de jardim. Elas têm por hábito viverem buracos na areia, que a inspiração do Diglet, a topeira, também costuma se enterrar. São dois comportamentos semelhantes ou convergentes de duas espécies totalmente diferentes. Na Pokédex de Wiglet é dito exatamente isso. A semelhança física entre os Pokémon é uma coincidência resultante da adaptação ambiental. Wiglet se enterra pra fugir de predadores, assim como as próprias enguias de jardim fazem no mundo real. Quando sente o odor de um Veluza ao longe, por exemplo, se esconde na areia. Já Diglet tem uma pele fina, se for exposto à luz, o sangue esquenta e ele fica frágil. Então se esconde pra proteger também, e por isso prefere lugares escuros. O caso do Toad School pode ser mais difícil de visualizar. Toad School é inspirado em cogumelos, lógico. Mas um em específico chama a atenção. O Wood Ear Mushroom, chamado em alguns lugares de Orelha de Judas. Conhecido no Japão também como Kikurage ou Água Viva de Árvore. E como sabemos, o Tentacu Pokémon clássico é inspirado em... Exatamente. Águas vivas. Seria então uma mera coincidência? Claro que não, né? Os tentáculos que uma Água Viva tem no Toad School viraram pés que o permitem correr numa velocidade surpreendentemente alta, como diz a sua Pokédex. E ao evoluir pra Toad School, usa seus 10 tentáculos pra não deixar a presa fugir. Bom, o Tentacu e o Tentacruel fazem meio que a mesma coisa com os seus tentáculos. Os utilizam pra se locomover, só que embaixo d'água, e também pra caçar. Mas eu queria ouvir de vocês aí, que eu tenho certeza que tem especialista em biologia vendo esse vídeo. Alguém consegue complementar essa explicação do porquê o Wiglet parece o Diglet? Ou porquê o Toad School e o Tentacu são muito semelhantes? Eu foquei na explicação com base na Pokédex, mas se vocês tiverem explicações do nosso mundo real, são muito bem-vindos. Agora a segunda parte do nosso vídeo é imaginar novas espécies convergentes, e pra isso eu preciso recorrer à habilidade e talento dos maravilhosos artistas lá da casa do Smeargo. O link de todos eles tá na descrição. Começando com o Lucas Costa e o seu Birdie. Esse aqui é um pokémon inspirado no João de Barro, e ele seria convergente do Burmy. A capacidade que esses dois pokémon tem de coletar materiais da natureza agora é usada pelo Birdie pra fazer a sua própria moradia. As fêmeas evoluem para o Burmadam, enquanto os machos evoluem para o Joden, que como vocês já devem estar imaginando, também são formas convergentes, respectivamente, de Burmadam e Mulfing. Ainda do Lucas Costas temos o Quillith, forma convergente do Quilphys, dos tipos Grama e Venenoso. A cauda que antes era usada pra nadar, agora é utilizada pra se prender em galhos de árvores. Ele fica lá, pendurado, e despenca repentinamente pra acertar um alvo que ameaça o seu território. O corpo dele é totalmente tóxico a humanos e outros pokémon. O Pedro Henrique Tenório fez o Endiglet, que seria outra forma convergente do Diglet, só que essa do tipo fantasma. Agora, aquela capacidade de cavar buracos no chão parece ser utilizada pra transformar esse buraco num portal pra uma outra dimensão. Isso porque o Endiglet pode transitar entre o nosso mundo e o plano desconhecido. Ele evolui para o Endiscard, que seria uma espécie de quadrigêmeos da pré-evolução. Usam seus corpos pra transportar objetos para o outro lado. O Luiz Fernando Oliveira fez o Tangora, que seria uma forma convergente da Tangela. As vinhas que esse pokémon tinha pelo corpo se transformam nesses pelos. Antes, chacoalhavam e enervavam os inimigos, além de permitir Tangela fugir rapidamente. Agora, os pelos macios impedem o Tangora de sofrer ataques com alto dano, porque eles acabam absorvendo boa parte do impacto. Além disso, se tornaram pokémon muito populares entre crianças, que adoram abraçar e sentir o seu pelo fofo. Evolui para o Tanfor, cujos pelos crescem sem parar e agora tem controle total sobre eles. Só que esse pokémon aqui é um pouco mais irritadiço e não gosta de ser tosado. O Luiz Fernando Oliveira também fez o Bugsley, espécie convergente do Bonsley. Só que o Bugsley tem o tipo inseto puro, e agora ele usa esse órgão no topo da sua cabeça para sentir os arredores. Assim, conseguem facilmente identificar quando o perigo está espreito. No entanto, alguns pokémon confundem esses órgãos com berries e acabam o mordendo, deixando o Bugsley muito chateado. Ele evolui para o Bungo Udo, um pokémon muito covarde que evita o conflito, e por isso ele compartilha da habilidade do Sudouudo de imitar coisas, para que assim consiga fugir pela tangente de batalhas desnecessárias. O Jonathan Balassa também fez a sua versão de uma forma convergente do Sudouudo, essa aqui se chama Udo Sudo. Só que dessa vez, ele cansou de interpretar árvores, e esse aqui é uma árvore mesmo, do tipo grama inclusive. Podem ser encontrados numa forma autonal, na forma de Sakura, ou na forma original verdejante. Caminham por aí de forma lenta, sacudindo seus galhos e espalhando pequenos frutos que futuramente vão se tornar árvores berry. Temos também essa criação do Gabs aqui, do tipo inseto e elétrico. O Lumebutt é claramente uma forma convergente do Chinchou, só que agora usa suas antenas não mais para iluminar as profundezas dos oceanos pokémon, mas sim à noite. Esse é um monstrinho que tem hábitos extremamente noturnos, e que vaga por bosques escuros, os iluminando com as suas antenas. Infelizmente não tem asas tão grandes, o que dificulta o seu voo rápido, tornando esse pokémon um alvo fácil. Mas também é capaz de exferir ondas de choques poderosas, então muito cuidado. O Otávio Viana criou o Starblin, forma convergente do Brumblin, e isso que parecem galhos como os do Brumblin, na verdade seriam mais parecidos com corais. Bom, pelo menos o Starblin costuma passar o dia em corais mudando a sua cor para se esconder. Então ele tem essa capacidade altamente adaptativa, mas o seu tipo é psíquico puro, diferente do água que eu e acredito que muitos aí imaginaram. Ele evolui para o Brumblin de pokémon dos tipos psíquico e noturno. O Aleph Alexandre fez o Pyrogonal, forma convergente do Cryogonal com o tipo fogo, mas eu acho que esse aqui está mais para a forma regional, eu não achei nenhuma explicação muito plausível que o levasse para uma forma convergente ao invés de forma regional. De qualquer jeito a arte ficou muito bonita, eu nunca tinha imaginado ver um Cryogonal do tipo fogo. Além disso, esse pokémon possui minerais super aquecidos com formato hexagonal, e costuma nascer e habitar zonas vulcânicas. O Aleph também fez o convergente do Grimer, Grimad. Se antes o corpo do Grimer era formado por resíduos tóxicos, o Grimad tem o corpo feito por pura terra molhada. Ele ainda causa muita sujeira por onde passa, assim como o Grimer, mas pelo menos ela não é tão tóxica assim. Pode ficar tranquilo. À medida que a lama que compõe seu organismo acumula minerais, se torna maior e finalmente evolui para o Mug. O Mug também tem o tipo terrestre puro, claro, é convergente do Mug, e diferente do que a aparência pode indicar, ele é muito carismático e adora abraçar com quem faz amizade. Eu queria destacar também o Beloshroon, forma convergente do Beloson. Esse pokémon tem os tipos terrestre venenoso e achei essa arte também maravilhosa. O Renato Augusto fez o Octopatch, convergente do Shuppet, cujas orelhas no topo de suas cabeças emanam fortes ondas psíquicas capazes de hipnotizar e defender o próprio pokémon de predadores. Ele evolui para o Colenete, claro, forma convergente do Banete. Os dois tentáculos maiores que possui podem liberar uma espécie de tinta alucinógena que deixa os alvos horas ou até mesmo dias em transe profundo. E por fim, o Luan Alves fez esse novo Zubat, ou seria a forma convergente do Zubat. Esse é o Groobat, pokémon do tipo inseto e voador. Ele nada mais é do que uma larva voadora, e o medo que ele tinha do pokémon morcego por viverem no mesmo ambiente fez ele assumir uma aparência muito próxima do Zubat, o que o ajuda inclusive na competição contra outros pokémons insetos. Ele primeiro evolui para o Podbat e depois para o Flutterbat, claro, formas convergentes respectivamente de Groobat. Os tipos inseto e voador são mantidos. E ainda ganham uma habilidade parecida com a linha evolutiva original, a de atordoar e causar confusão em outros pokémons e seres humanos. Mas é isso, fantasmas! Esse é o nosso vídeo sobre formas convergentes. Eu achei essa uma mecânica muito interessante de Scarlet Violet e adoraria que ela fosse reaproveitada ou nas DLCs que estão por vir, a Tumask e a Indy Godiski. E vocês gostaram também? Quais pokémons vocês gostariam de ver ganhando uma forma convergente? Me explica aí nos comentários a ideia de vocês, não esquece do like no vídeo, de se inscrever no canal. E é isso, muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho